O Mundo Na Igreja O Mundo Não Sente O Gozo Que Eu Sinto No Meu Coração Nem Procura Saber Que Em Cristo Há Poder Paz e Consolação Ser Crente É Bom Ser Crente Em Jesus É Tão Bom Ser Crente Ser Diferente Do Mundo Sem Luz Ser Crente É Sentir No Coração A Presença De Deus E Saber Que Um Dia Deixando Este Mundo Entrarei Lá No Céu Ser Crente É Viver De Acordo Com A Santa Palavra Divina Ser Crente É Cumprir Os Preceitos E Leis Que A Bíblia Ensina Ser Crente É Ser Santo E Ser Santo É Viver Separado Do Mundo É Ser Filho De Deus E Herdeiro Do Céu Renunciando A Tudo Ser Crente Ser Crente É Bom Ser Crente Em Jesus É Tão Bom Ser Crente E Ser Diferente Do Mundo Ser Crente É Sentir No Coração A Presença De Deus E Saber Que Um Dia Deixando Este Mundo Entrarei Lá No Céu Ser Crente Ser Crente É Crer Na Palavra Na Palavra De Deus Como Esta Escrito Que Pra Se Vencer É Preciso Ter Fé No Senhor Jesus Cristo Ser Crente É Brilhar Com A Brancura Perfeita Que Existe Na Luz E O Mundo E O Mundo Verá Que Daqui Eu Não Sou Porque Sou De Jesus Ser Crente É Bom Ser Crente Em Jesus É Tão Bom Ser Crente Ser Diferente Do Mundo Sem Luz Ser Crente É Sentir No Coração A Presença De Deus E Saber Que Um Dia Deixando Este Mundo Entrarei Lá No Céu E Saber Que Um Dia Deixando Este Mundo Entrarei Lá No Céu No Monte Oreb No Monte Oreb Elias Orou Fogo e Terremoto Por Ele Passou E Depois Do Fogo E Depois Do Fogo Elias Ouviu A Voz Do Senhor Que Com Ele Falou Quando O Crente Ora Deus Ouve O Clamou Quando O Crente Canta Deus Recebe O Louvor Quando O Crente Chora Deus Enxuga As Lágrimas Quando O Crente Prega Deus Converte O Pecador Na Cidade De Filipos Paulo Pregou Com Espírito Santo Jesus Batizou Dentro de um cárcere Paulo e Silas Cantavam E A Jesus Cristo Cacereiro Aceitou Quando O Crente Ora Deus Ouve O Clamou Quando O Crente Canta Deus Recebe O Louvor Quando O Crente Chora Deus Enxuga As Lágrimas Quando O Crente Prega Deus Converte O Pecador No Sepulcro De Lázaro Jesus Também Chorou As Lágrimas De Maria O Mestre Enxugou Mandou Tira Tira A Pedra O Morto Ressuscitou E A Deus O Pai Jesus Glorificou Quando O Crente Ora Deus Ouve O Clamou Quando O Crente Canta Deus Recebe O Louvor Quando O Crente Chora Deus Enxuga As Lágrimas Quando O Crente Prega Deus Converte O Pecador O Pecador Igreja Vigia E Ora O Dia Chegado Jesus Vai Descer Desperte Ajuda Os Caídos E Os Oprimidos Que Estão A Sofrer Ajuda A Firmarem Na Rocha Para Um Dia Do Ser Coroada Ele Vem Com Poder E Glória Com Som De Trombetas E Grande Poder Ele Vem Buscar Este Povo Que Muito Sofreu E Que Vai Vencer Cristo Cristo Vem Cristo Vem Agora Irmão Já é hora Vamos Trabalhar E você Venha 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 Sem Demora Vamos Para Glória Com Cristo Reinar No Céu Não Existe Tristeza E a incerteza Jamais Desaverá Pois Salvos Cantando No Coro Com Vozes De Anjos Irão Entoar Um Hino De Louvor A Cristo Em Gratidão Pela Grande Vitória E Pra Sempre Só Glória E Honra Ao Rei Dos Reis Nós Iremos Louvar E Pra Sempre Só Glória E Honra Ao Rei Dos Reis Nós Iremos Louvar Cristo Vem Cristo Vem Agora Irmão Já É Hora Vamos Trabalhar E Você Venha Sem Demora Vamos Para Glória Com Cristo Reinar Cristo Vem Cristo Vem Vem Irmão Já É Hora Vamos Trabalhar E Você Venha Sem Demora Vamos Para Glória Com Cristo Reinar Com Cristo Se Não Tens Esperança Nem Felicidade E A Tua Vida É Uma Guerra Sem Fim As Tuas Noites São Intermináveis Teus Pensamentos Te Dizem Assim Tu És Derrotado Não Podes Viver Mas Apesar Não Deves Esquecer Que Existe O Deus Velando Por Ti Velando Por Ti No Teu Deitar E No Teu Levantar Tu Deves Lembrar Que Existe Um Deus Sempre Ao Teu Lado Velando Por Ti Velando Por Ti No Teu Deitar E No Teu Levantar Tu Deves Lembrar Que Existe Um Deus Dia E Noite Velando Por Ti Se No Teu Dia A Dia Aparece Tristeza E O Desespero Toma Conta De Ti A Noite É Tão Longa E O Dia Não Chega A Vida Se Torna Enfadonia Pra Ti Tu Fica Sabendo Que Não Estas Só Pois Ao Teu Lado Bem Ao Teu Redor Existe Um Deus Velando Por Ti Velando Por Ti No Teu Deitar E No Teu Levantar Tu Deves Lembrar Que Existe Um Deus Sempre Ao Teu Lado Velando Por Ti Velando Por Ti No Teu Leitar E No Teu Levantar Tu Deves Lembrar Que Existe Existe Deus Dia E No Teu Velando Por Ti Existe Um Deus Dia E No Teu Velando Por Ti Certa Vez Com Seus Discípulos Jesus Em Reunião Alguém Diz Estão Lá Fora Tua Mãe E Teus Irmãos Estão Querendo Te Ver E Não Conseguirão Não Eles Estão Insistindo Mas Não Estão Conseguindo Por Causa Da Multidão E Jesus Disse Quem São Minha Mãe E Meus Irmãos Todo Aquele Que Crer Em Meu Pai Obedecer É Minha Mãe É Meu Irmão No Evangelho De São João Um Exemplo Ele Deixou Sua Mãe Ficou Aflita Quando O Vinho Faltou O Que Tenho Eu Contigo Falou Assim Pra Mulher E Maria Como Vente Ordenou Aos Seus Serventes Fazer O Que Ele Vos Disser E Jesus Disse Quem São Minha Mãe E Meus Irmãos Todo Aquele Que Crer E Meu Pai Obedecer É Minha Mãe É Meu Irmão E Jesus Assim Falou Para o Exemplo Nos Dar Que Não É Somente Ouvir Mas Também Executar E Um Dia Eu Lendo A Bíblia Li A História Da Cruz E Meu Deus Me Revelou E Por Isso Hoje Sou Da Família De Jesus A Salvação É Jesus Somos Salvos Pela Fé Se Cumprirmos Com Alegria O Mandado De Maria Fazendo O Que Ele Quer A Salvação É Jesus Somos Salvos Pela Fé Se Cumprirmos Com Alegria O Mandado De Maria Fazendo O Que Ele Quer Que Ocupação É a tua, te pergunta a palavra de Deus, enquanto muitos que andam nas ruas, se distanciam do reino do céu, oh não arde isto em tua alma, não se comove o teu coração, Deus hoje está a te perguntar, diga qual é tua ocupação, Deus hoje está a te perguntar, diga qual é tua ocupação, muitos já dormem o sono da morte, torne o fraco forte, te manda o Senhor, seja sudeste, centro ou norte, Jesus te convida pro santo labor Nosso Deus não gosta de jovens, que ociosos se ponham a ficar, mas sim daqueles que a a fé renovam, dos que no amor estão a esfriar, gosta de jovens destemidos, que em todo tempo estão a trabalhar, desperta aqueles que estão dormindo, para que possam também se ocupar, Muitos já dormem o sono da morte, torne o fraco forte, te manda o Senhor, seja sudeste, centro ou norte, Muitos já dormem o sono da morte, torne o fraco forte, te manda o Senhor, seja sudeste, centro ou norte, Muitos já dormem o sono da morte, muitos já dormem o sono da morte, torne o fraco forte, te manda o Senhor, seja sudeste, centro ou norte, Muitos já dormem o sono da morte, te manda o Senhor, seja sudeste, centro ou norte, Jesus te convida o invito o Estou esperando o grande dia do Senhor Que prometeu de sua igreja vir buscar Alegria para quem subir E tristeza para quem ficar Vamos orar, meus irmãos, vamos orar Orando sempre de face no chão A Bíblia diz quem não for humilhado No sangue lavado não tem salvação A Bíblia diz, eu posso confiar Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará A Bíblia diz, eu posso confiar Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará Estou esperando a trombeta tocar E os montes vão se avalar Os desviados vão querer voltar Fechou-se a porta, não tem solução O sol se apaga e a lua vira sangue As estrelas começam a cair É a Bíblia que está se cumprindo A igreja subindo Pra morar no povo A Bíblia diz, eu posso confiar Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará A Bíblia diz, eu posso confiar Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará Vamos herdar A coroa da vida Que Jesus tem pra dar a quem for fiel Vamos deixar este mundo mal Ó como é bom ir morar no céu Gozar daquelas riquezas Que aqui neste mundo não tem De vestes brancas contemplando a luz Glorificando a Jesus Para sempre, amém A Bíblia diz, eu posso confiar Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará A Bíblia diz, eu posso confiar Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará Se tu te sentes tão cansado Porque tua cruz pesada é Se tua luta é tão intensa Olhe pra Cristo se tem fé A cruz pesada carregou Jesus Para nos dar a salvação É só pedir com fé e calma Ele dará a solução Vai orando e pedir com fé e calma Pra Jesus Cristo te valer Não desanimes não, irmão Não desanimes não, irmão Vai orando e pedindo Jesus irá te socorrer Se em tua vida há tristeza Angústia e perseguição Jesus é poderoso e forte Para te dar a proteção Nos diz a Bíblia que eu choro Pode durar a noite inteira Mas em surpresa recebemos A alegria da manhã Não desanimes não, irmão Não desanimes não, irmão Vai orando e pedindo Pra Jesus Cristo te valer Não desanimes não, irmão Não desanimes não, irmão Não desanimes não, irmão Vai orando e pedindo Jesus irá te socorrer A luta aqui é passageira Foi Jesus Cristo quem falou Se confiares e crer nele Logo serás o vencedor Choro e tristeza tudo passa Se confiarmos em Jesus Previderemos nas alturas O rei da glória e sua luz Não desanimes não, irmão Não desanimes não Vai orando e pedindo Pra Jesus Cristo te valer Não desanimes não, irmão Não desanimes não, irmão Vai orando e pedindo Jesus irá te socorrer Neste recinto Estamos em reverência E Deus queremos ouvir a tua voz Com alegria pedimos ao teu espírito Que venha habitar entre nós Queremos ver puras e milagres Tua glória ao bem resplandecer Visita, Senhor, este teu povo E faze-o sentir o teu poder Irmão, desperta, tu que dormes E Cristo te abençoará Enchei-vos do Espírito Santo E todas as barreiras quebrarás Enchei-vos do Espírito Santo E todas as barreiras quebrarás E a igreja que está reunida Escute agora o recado do céu Sede, pois sempre, prudente nesta lida E vigiando, pois os dias são mais Está contigo o grande comandante Te revestindo de coragem e amor Desperta e fala aos decaídos Que Cristo é o único salvador Irmão, desperta, tu que dormes E Cristo te abençoará Enchei-vos do Espírito Santo E todas as barreiras quebrarás Enchei-vos do Espírito Santo E todas as barreiras quebrarás Enchei-vos do Espírito Santo E todas as barreiras quebrarás Enchei-vos do Espírito Santo Se eu pudesse voar Agora mesmo eu voaria Nos braços de Jesus Há muito tempo eu estaria Quando Jesus voltar Será grande a alegria Como a que eu voarei Para os braços do meu Deus Com poder e glória Jesus Cristo vem Sobre as nuvens voando Oh que dia feliz Coroado de glória Jesus Cristo vem A trompeta tocando E a igreja subindo Para Jerusalém Com asas da humilhação Para o céu eu voarei Ao encontro de Jesus O Senhor meu grande Rei Rei da glória Rei dos reis Vem do céu Jesus meu Rei Com poder e glória Com poder e glória Com poder e glória Jesus Cristo vem Sobre as nuvens voando Sobre as nuvens voando Oh que dia feliz Coroado de glória Jesus Cristo vem Jesus Cristo vem A trompeta tocando E a igreja subindo Para Jerusalém A trompeta tocando E a igreja subindo Para Jerusalém Amém 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 Naquele dia Quando Cristo desceu Sobre as nuvens Vindo buscar A sua igreja Pra morar na glória Então haverá Grande lamento No mundo perdido Porque os salvos Deste mundo Já foram embora Onde está Aquele povo Que orava tanto Onde está Aquele povo Que a Jesus servia Não vejo mais Aquele pastor Que Jesus falava O que é saudade Daqueles belos E nos que se ouvia Querido irmão Que tens deixado O caminho certo Para viver Dissolutamente No mundo de horror A alegria A alegria De ser salvo Se tornou e pranto Volte enquanto é tempo Pois o amanhã Pertence ao Senhor Onde está Onde está Aquele povo Que orava tanto Onde está Aquele povo Que a Jesus servia Não vejo mais Aquele pastor Que de Jesus E nos que se ouvia Que a Jesus servia Que a Jesus servia Que a Jesus servia Criticar a palavra A palavra pregada Porém então Já será tarde Pro arrependimento Porque a igreja De Jesus Foi arrebatada Onde está Onde está Aquele povo Que orava Tanto Onde está Aquele povo Que a Jesus servia Não vejo mais Aquele pastor Que de Jesus Falava Onde está Aquele povo Daqueles belos E nos que se ouvia Onde está Já é tempo De orar E vigiar Esperando A volta Do Senhor Jesus Já é tempo Porque o tempo Já findou E Cristo vem Já é tempo Vamos Pra Jerusalém Já é tempo De orar E a Deus Se consagrar Já é tempo Porque o tempo Terminou Terminou Não há tempo A perder Breve Cristo Descerá Em grande glória Majestade E poder Os sinais Predizem Que o Senhor Já vem As nações Não sabem Como achar A paz Quanta Quanta guerra Quanta guerra Quanta fome Há na terra Sem Jesus Quanta gente Caminhando Sem ter luz Já é tempo De orar Que a Deus Se consagrar Já é tempo Porque o tempo Terminou Terminou Não há tempo A perder Breve Cristo Descerá Em grande glória Majestade E poder Já é tempo De olhar Só pra Jesus E buscar Refúgio Aos pés Da sua cruz Já é tempo Porque a porta Vai fechar Sem compaixão É chegado O tempo De consagração Já é tempo De orar E a Deus Se consagrar Já é tempo Porque o tempo Terminou Não há tempo A perder Breve Cristo Descerá Em grande glória Majestade E poder Já é tempo De amar Um pouco Mais Porque Cristo Nos amou Sem distinção Já é tempo De a todos Estender A nossa mão E abraçar O nosso irmão De coração Já é tempo De orar E a Deus Se consagrar Já é tempo Porque o tempo Terminou Não há tempo A perder Breve Cristo Descerá Em grande glória Majestade E poder 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 Em grande glória, majestade e poder Em grande glória, majestade e poder A Igreja de Cristo deve estar preparada A qualquer momento se ouvirá a chamada Dos crentes fiéis que seguem esta jornada Cantando ou chorando, levando a cruz pesada Não vá desistir nenhum do caminho Pois Cristo Jesus não te deixa sozinho Entre pedras ou espinhos, em qualquer perigo Na alegria ou na dor, sempre estará contigo Foi o quanto que oravas e de Deus se afastou Pregavas, cantavas louvando ao Senhor Enterrastes os talentos que o Senhor te deu Vens agora pra Cristo, pegue o que é teu Não vá desistir nenhum do caminho Pois Cristo Jesus não te deixa sozinho Entre pedras ou espinhos, em qualquer perigo Na alegria ou na dor, sempre estará contigo Jesus está voltando Jesus está voltando, eu não sei a hora Se é nesta noite ou ao romper da aurora Se quiseres ser salvo, venha a Cristo agora Pegue a tua passagem, para irmos embora Não vá desistir nenhum do caminho Pois Cristo Jesus não te deixa sozinho Entre pedras ou espinhos, em qualquer perigo Na alegria ou na dor, sempre estará contigo Se queres ser salvo, sempre estará contigo Quem foi que disse que Jesus não voltaria Peço que foi algum dos filhos de Maria Quem foi que disse que Jesus não voltaria Peço que foi algum dos filhos de Maria São afiliados do padre Cícero Ou devotos do Francisco Os que assim vivem a dizer Adoradores da Maria Conceição Mas eles não impedirão Cristo virá com poder Quem foi que disse que o inferno não existe Quem foi que disse que o pecado não condena Quem foi que disse que o inferno não existe Quem foi que disse que o inferno não condena São afiliados do padre Cícero Ou devotos do Francisco Os que assim vivem a dizer Adoradores da Maria Conceição Mas eles não impedirão Cristo virá com poder Quem foi que disse que Deus quer só o coração Quando a Bíblia diz que ele quer só o coração Quando a Bíblia diz que ele quer só o coração Quem foi que disse que Deus quer só o coração Quem foi que disse que Deus quer só o coração Quando a Bíblia diz que ele quer só o coração São afiliados do padre Cícero Ou devotos do Francisco Os que assim vivem a dizer Adoradores da Maria Conceição Mas eles não impedirão, Cristo virá com poder Quem foi que disse que os crentes estão tristes Estão alegres, pois com Cristo vão morar Quem foi que disse que os crentes estão tristes Estão alegres, pois com Cristo vão morar Muito em breve lá do céu há de descer Um rei com muito poder, todo olho o verá E a igreja que já está adornada Ricamente ataviada, como noiva subirá Muito em breve lá do céu há de descer Um rei com muito poder, todo olho o verá E a igreja que já está adornada Ricamente ataviada, como noiva subirá E a igreja que já está adornada